Na tarde de quarta-feira, nossa equipe foi chamada ao Hospital Municipal de Unaí. No local, uma mãe, uma avó. A situação de tristeza. Tânia Maria da Costa acompanha sua filha, que teve um parto prematuro e deu à luz a um bebê de seis meses, que infelizmente não resistiu e faleceu. Tânia contou sua história. Ressaltou que a filha deu à luz por volta de oito horas da noite do dia três. Na quarta-feira, pela manhã, recebeu um documento para poder registrar o bebê e cuidar assim do velório e enterro. Porém, a documentação que ela recebeu estava incompleta. Ela ressalta que a funcionária não havia colocado todas as informações necessárias. A Alice veio a óbito e no outro dia cedo, bem cedinho, a gente recebeu um papel para ir no cartório registrar. E essa documentação ficou incompleta, porque a funcionária não colocou todas as informações que precisava. E a gente ficou até a tarde precisando dessas informações para sair daqui e ir no cartório registrar, fazer o registro de nascimento e o registro de óbito para poder enterrar a menina, a minha netinha, a Alice. De ontem, dia três, por volta de oito da noite até hoje, quarta-feira, três da tarde. Isso, nós ficamos até agora precisando dessa documentação para fazer o enterro da menina, que já está preparada em Deus de cedo. Nós providenciamos tudo com a funerária. Em Deus de cedinho, que ela está pronta, a gente comprou a roupinha, providenciou tudo. E ela está até agora lá na funerária esperando a documentação, o hospital liberar a documentação para a gente enterrar a menina. A documentação ficou errada? Ela ficou incompleta, a funcionária do hospital, a enfermeira que trabalhou à noite, não se dispôs a voltar aqui para completar o serviço, que o hospital disse que só ela poderia fazer. E aí, a gente ligou para uma outra enfermeira, ligou para ela, pediu para ela vir. Ela não queria vir, porque a gente falou que ia chamar a polícia, ela veio, fez o trabalho incompleto e não quis voltar aqui para terminar tudo. Então, ela prendeu a gente aqui até esse horário. A gente nem sabe se vai dar tempo de enterrar a menina hoje, por má vontade. De uma funcionária que trabalha aqui, que é uma técnica em enfermagem, ela não se dispôs a voltar aqui. Então, gerou-se todo esse estresse, esse cansaço. Porque a gente passou o dia 3 de março, foi um dia muito difícil de estresse para a gente, da família, para a minha filha. E a gente chega no outro dia seguinte pensando que vai conseguir enterrar, fazer todo o processo que precisa ser feito com tranquilidade, para ir para casa, para a gente descansar, para dar aquele tempo para a gente mesmo. E não consegue. Eu acho uma falta de respeito muito grande. Quando Tânia entrou em contato com nossa equipe, ligamos na Secretaria Municipal de Saúde e o secretário Hernandes Menezes se prontificou de imediato a tomar uma providência. Em poucos minutos, nos informou que a situação estava resolvida. Mesmo assim, Tânia desabafa e questiona. Ela ressaltou que o atendimento médico foi muito bom. Porém, um funcionário pode atrapalhar todo o bom andamento de uma equipe. Então, eu fico pensando assim, até quando que a gente vai ter que lidar com essa situação? Com esses funcionários, vou dizer bem, não são todos. Aqui nesse hospital tem excelentes médicos. O doutor Claudinei atendeu muito bem a minha netinha. O doutor Gilmar, o doutor Juraci, o doutor Gilmar, todos eles atenderam com muita boa vontade, com muita competência no seu trabalho. Mas, assim, tem funcionários que eles não estão aqui por amor à profissão. Eles estão aqui... Eu vou te falar, Claudinei, eu não sei o porquê. Tânia deixa claro que os pacientes estão no hospital já debilitados. E deixa claro ainda que o respeito já ajudaria e muito a amenizar o sofrimento. Muitas vezes, o paciente que está ali, ele está sensível. Ele precisa de um carinho, de um atendimento, no mínimo, com respeito. Entendeu? Então, eu achei assim, o cúmulo do absurdo. A minha netinha nascer e eu não tenho como eu enterrar ela. Por má vontade de funcionários, por negligência, por incompetência de funcionários. Então, é isso. E atrás da minha neta tem muitos, isso, e tem muitos e muitos casos. A gente vem aqui nesse hospital, a gente vê, sabe, o acúmulo de pessoas, a falta de respeito. Então, assim, eu espero, sabe, poder hoje enterrar minha netinha. É o que eu mais quero. É enterrar minha netinha, poder ficar com a minha filha e a gente descansar em paz. É isso. Como vimos, Tânia não coloca o problema em todo o atendimento. Um único funcionário, muitas vezes, pode fazer com que o sofrimento de uma família ainda se torne maior. Vimos que o secretário agiu de imediato ao saber do problema e o solucionou. Mas não seria o momento de capacitar melhor esses funcionários e cobrar um melhor atendimento, uma vez que, em um hospital, todos lidam com vidas e com famílias, muitas vezes, fragilizadas. Obrigado.